Bora fechar o vídeo pra falar sobre Bruno Guimarães e a indicação, sugestão, barra torcida por um atleta do Palmeiras pra que se mude pra Premier League, mas especificamente pro Newcastle, onde o atleta faz sucesso. Bruno Guimarães foi perguntado pelo pessoal da ESPN sobre que jogador brasileiro poderia se mudar pra Europa pra fazer sucesso por lá. E a resposta do Bruno Guimarães foi de Rafael Veiga, meio atacante que pertence ao Palmeiras. A frase do Bruno Guimarães foi a seguinte, abre aspas, ele é um dos nomes que se encaixariam bem aqui. Bate bem escanteio, tem um chute de longe e uma bola parada espetacular. Estivemos juntos em 2018 no Atlético Paranaense. Acredito que ele possa ter um futuro muito bom caso venha jogar na Europa, fecha aspas. Leila Pereira e Abel Ferreira certamente não devem ter gostado dessa declaração, afinal de contas o Veiga tem papel extremamente importante dentro do Palmeiras. Já foi sondado por clubes médios e pequenos do futebol europeu e recebeu ofertas milionárias do Oriente Médio. Em todos os casos o Palmeiras resistiu, garantindo bons aumentos salariais ao Veiga, que hoje faturar na casa é de 1 milhão e 300 mil reais por mês. Não há propostas na mesa do Verdão e o Palmeiras nem quer falar sobre esse assunto pra evitar qualquer tipo de novas especulações. E você, qual você acha que é o papel do Veiga dentro do Palmeiras? Use o espaço pra comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Voltamos à tarde com mais notícia e tem também o programa do Nicola a partir das sete da noite. Abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí